Música O Superior Tribunal de Justiça autorizou a obtenção de dados de valores penhoráveis via ofício ao INSS ou PrevJud. O caso analisado foi uma ação monitória em fase de cumprimento de sentença ajuizada por uma empresa em face de um particular que foi julgada procedente para declarar constituído o título executivo judicial. O TJ de São Paulo manteve decisão de primeiro grau que interferiu o pedido de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Ministério do Trabalho e Previdência para que informem se o devedor recebe pensões ou benefícios e os respectivos valores. No STJ, a empresa recorrente alegou que a corte tem precedentes de que a regra da empenhorabilidade pode ser mitigada até mesmo quando se tratar de débito não alimentar. Além disso, explicou que houve várias tentativas de encontrar bens passíveis de penhora junto aos meios eletrônicos de comunicação entre o Poder Judiciário e instituições financeiras, receita federal e de cadastro de veículos. A terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial. A relatora ministra Nancy Andrigue apontou que a consulta aos dados existentes no INSS, seja por meio da expedição de ofício à instituição, seja por meio de consulta ao PrevJude, é meio apto a proporcionar mais informações acerca dos recebimentos do recorrido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto